Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Galera tá de luta aqui comigo, mano. Galera tá de luta com o do cotão aqui. Minha cachorrinha morreu, mano. Minha cachorrinha morreu. Não aguentou o tratamento, tá ligado? Então, Vini, pois é, irmão. Fora que teve um lampejo de esperança, tá ligado? Nós achamos que tinha, mano. Não foi. Infelizmente. Quer mostrar uma fotinha aqui. A few moments later. Que é boa. Squeeze. Naita não sabe. E aí, tem uns caras da Naita que aí. Boa, Naita. Isso. Ah não, mano. Esse cara tá de brincadeira. Ah, agora fudiu. Ô, vem cá. Vem cá, vem rápido. Vem cá, mano. Aqui eu não posso com aqui, não. Vem cá. Bati uma fud já, mano. Morri, mano. Caralho, velho. Morri, mano. Era muito bom, mano. Ah, dá nada não, mano. Dá nada não, dá nada não. A bunda é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. Com certeza. Acesse agora. Link na descrição. Tiba, Blackjack. Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tiba coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto que seus jogos ganhem muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Inscreva-se. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Cara cura 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 Nossa cura 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 morri Caralho eu peguei pra caralho ali Porra eu to mutado ainda mano Puxa a mana ta apagando fogo Ta apagando fogo bicho Vou virar isso pra mim Lá embaixo vocês descem e já bate o EFU ta Pra limpar as Banshee ta Escutar? Na hora que nós descer lá eu vou correr pro meio E vocês batem o E pra limpar as Banshee já ta Posso descer? Espera aí espera aí Vai ser tenso lá embaixo ta Foi? Morri morri Já morri Nó Nó E aí 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 Caralho Caralho O cara fala muito alto O que ta acontecendo véi Vai um shield porra Hihihi Hihihi Vai aparecer o branco E aí 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 Tô me pegando aqui no Rashid. Tô me pegando no Rashid. Tô me pegando no Rashid. Rápido. É, Dron. Tô me pegando no Rashid. Tô me pegando no Rashid. Tô me pegando no Rashid. Tá com mal de tanque. Tô me pegando no Rashid. Tô me pegando. O pongo está começando a entrar mais forte agora O pongo está começando a entrar mais forte O pongo está começando a entrar mais forte Eu bati a primeira Bati a primeira Bati a segunda 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 Bati a segunda